Ei Aqui a gente vai ficar com uma participação especial A gente botou a menina na fogueira, eu conheci ela hoje A gente vai passar o som aqui Na verdade assim, a Eliette resolveu pedir essa música de última hora assim também E como eu sou uma pessoa assim que toca o que é uma beleza Eu falei, meu, eu não vou mais riscar a tocar não Vamos chamar uma pessoa que sabe Aí eu falei assim, você topa? Ela falou, topa Então a gente vai fazer meio no susto aí Ela, ela toca bem, menina Eu falei, então essa daí acho que é assim, tá? O desafio Então a gente vai fazer uma música que Eliette sempre gostou aí das vezes que eu cantei Eu acho que, não sei né A gente vai tocar, acho que vocês vão gostar também E o outro É que é isso É isso É isso É isso Do I show that the world was made up of this brotherhood of man? For whatever that means And so I find some times when I'm in bed It's too skinny I'm watching my head And I'm feeling a little too young And so I wake up in the morning and I step outside And I take a deep breath and I get weird And I scream at the top of my lungs What's going on? And I say Hey, 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 hey Hey, hey, hey I say, hey What's going on? And I say Hey, 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 hey Hey, hey, hey I say, hey What's going on? Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, yeah Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, yeah And I try Oh my God, I try I try all the time In this institution And I pray Oh my God, I pray I pray to think of life Oh my God, I pray Forever I look down And so I find some times when life is too many of my thoughts in my head And I feel it I lay down and get in love And so I wake up the morning and I step outside I'm feeling regret And I get weird And I scream at the top of my lungs What's going on? What's going on? And I say Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey What's going on? And I say Hey, 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 hey Hey, hey, hey I say, hey What's going on? E eu disse, ei, 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 ei O que é o que é o que é o que é? O que é o que é?